Fala galera! Dando continuidade aí agora no último vídeo que a gente postou, né? Esse aqui é a parte 2, tratando da tropa com o capim picado, beleza? Então vai acompanhando aí. O que que acontece? Como foi no último vídeo, a gente só segue a rotina daquele vídeo do trato com a grama, né? A gente já colocou a balanceada, aí já tem mais ou menos meia hora que os cavalos terminam de comer, beleza? Que a gente bota umas 4 horas da tarde, a balanceada, espera eles terminarem de comer e dá agora, né? Que o horário do vídeo é agora 5 horas, já deu mais ou menos meia hora que eles comiam, beleza? Então nós vamos ali agora picar o capim. Ah, parou isso aqui, ó. Levantei ele aqui, senão ninguém escuta nada. Não é bruto mesmo. Não, o carrinho tá levando, eu que tô levando o carrinho, ô diabos. Então galera, aqui ó, a gente tirou o capim. Aí agora a gente passa aqui no motor. Vou mostrar pra vocês aí hoje como é que a gente faz isso, beleza? Seu Jô, que tá dando pra ligar? Tá dando pra ligar aqui? Qual a extensão tá aí embaixo? Tá dando pra ligar aqui já? Tá. Tá, né? A pontinha da pontinha aqui. Então galera, aqui a gente vai ligar aqui agora o motor. Tá meio gambiarra ainda. E agora eu vou moer ali o capimzinho, galera. Mais ou menos a quantidade correta pros bichos. A gente já tem mais ou menos a medida ali, ó. Esse aí pode jogar fora, né, seu Jô? Ali ali, seu Jô, eu jogo o restinho fora, ó. Do capim. E nós vamos moer. Aquela bacia, uma bacia daquela ali é a quantidade pros bichos aqui de casa. Pros três animais. Beleza? Aí eu vou soltar os dois. Já comendo a balanceada, eu vou soltar os dois pra fora. Que eles comem junto no piquete. Lá no piquete é o coxinho deles lá dentro. Agora não vamos moer aqui, galera. Não tem mistério não. Moer do jeito que der pra moer na casa de vocês, entendeu? O ideal é umas partículazinhas maiores sem fazer o bagaço. Porque o bagaço geralmente faz mal pro bicho, né? Se o Jô vai passar aí, então, o Andrézão vai pegando aí pra vocês, ó. E aí E aí Vamos lá. E aí, galera. Vamos soltar aqui agora os bichos para eles comerem. Esse já está terminando de moer ali em cima para a gente o capim. E... Esse vídeo aqui não saiu completo o trato certinho. Porque já tem um vídeo, já tem a parte 1 do vídeo, né? Da gente tratando da tropa aqui dentro de casa. Então não tem necessidade de postar as mesmas coisas. Aqui a única coisa que mudou daquele dia é que hoje a gente está dando um capim triturado, né? E aquele dia a gente tratou com a grama, com o tífton. Então vou soltar aqui agora os bichos. Os que ficam soltos. Castradinho. A gente solta ele aí diariamente também. Já tem saiu o vídeo da gente soltando ele aí. Falando a importância... Cadê a chave? Estou sentindo a chave? Não, né? Não é, irmão. O homem está ruim. Estou ruim. Você pode passar a chave para lá? Então aqui agora vamos soltar o castradinho. Pode passar aqui, ó. Aqui fica top. Solta ele aqui agora. Vai. Devagarzinho, devagar. Devagar, macho. Eles já vão certinho. O bom daqui de casa desse corredorzinho que a gente fez ele fechado é justamente para ter essa funcionalidade da gente conseguir ter o controle de quem entra, de quem sai. Entendeu? Quando quer prender fica mais fácil para fechar eles, para poder fazer alguma coisa. Devagar. Devagar. Vai. Devagar. A mesma coisa de falar vai rápido, né, carne? Isso aí, ó. Vai, besta. Ele vai ficar só ele tá aqui mesmo, ó. Vai ficar cacendo o capim deles, galera. Agora nós vamos dar mais um cortezinho aí. Esperar o capimzinho finalizar ali. E nós vamos passar tratando dos bichos. Beleza? Jazinho, nós estamos de volta. Então, galera, aqui nós tiramos o resto. Dá a limpadinha no coxo. Para não ficar resto, para não ter problema. Dá uma mexidinha na terra, porque o bicho não comeu o resto do dia de manhã. Aí, se eu olhar, já tá vindo ali com o trem já moidinho, ó. Aí, a tropinha já tá esperando. Tá magra esse ponto, hein, bolão? Queria eu estar assim, viu? Aí, olha aqui agora. A gente coloca o verde. Não diferencia de nada aqui. Só na hora de botar o... O capim mesmo. Em vez de ser a grama, igual a gente botou aquele dia ali, a gente hoje bota o... O verde no coxinho aqui, ó. Olha só o ouro. O capimzinho tá ruim, não, hein, seu Jó? Tá bom, só bem verdinho, galera. Bem picadinho, ó. Tá vendo? O cavalo gosta dessas partinhas que tem fuê, né, seu Jó? Claro. Os tomates que eu estalo. E agora nós vamos lá e bota na baia do... Do caboclinho lá, do... Estradinho. Chama. Levar lá. Bota na baiazinha dele. Já tá esperando ali. É. Tão esperando. E no finalzinho de tudo a gente passa dando uma limpadinha nas baias já pra poder ficar preparado pro outro dia, né? Aí vai o corredor. Mesmo... Mesmo a sequência daquele último vídeo que a gente postou de trato. Partiu em trato no quadrão. Pode ir lá pegar, mano. Mais ou menos a quantidade daquele coxo lá, galera. E dois baldes desse aí de capim, ó. Dá aproximadamente uns oito quilos, seu Jó? Dá. Dá, não dá? Aproximadamente uns oito quilos. Aí de noite, quando os bichos comem bem que rapam o coxo, aí de noitezinha a gente passa e repõe mais um pouco. Mesma coisa do feno. E da grana também. Aí o coxinho dele já tá limpinho, não precisou de limpar. Aí é só colocar lá e tá tratadinho, ó. Os bichinhos comem de boca cheia, rapaz. Né, meu filho? Se sujou hoje, hein? Ficou soco de manhã, né, malandro? Tá botando força dele. Rapaz, deixa ele botar força. Cavalo e cachorro comendo aí, não mexendo os pés dele, hein? Vão pra tomar um. Olha lá, pra dar na cara, vai limpar. Agora o seu Jó já vem mais do meu vale. Vai meter braço aí, ó. Vamos lá, galera, ele pra ir economizando cama, ele junta a bosta e tira só ela, dá uma peneiradinha pra ficar a cama e só as fezes mesmo, ó. Tá vendo? Tá precisando trazer mais cama já, né, seu Jó? Trazer mais uma caminha, que a caminha dos bichos já deu uma raliada. Elas vão umedecendo por baixo, que eu sei que em cima, mas embaixo ela vai umedecendo. Aí a gente traz. O que a gente faz quando traz a cama? Mas a gente limpa mesmo, tira tudo quanto é a umidade que tem na baia, vem e joga a cama, a palha de arroz sequinha. Então, galera, é isso aí, ó. Vocês viram aí, pro cavalo, a rotina é simples, cara. Basta ter o horário certo e um tratinho de boa qualidade, buscar sempre a melhor opção que vocês tiverem, né? Lógico que a gente tem que ser realista, tem gente que não tem condição de dar um trato top mesmo, que é o que o bicho necessita, mas você não deixando o bicho com fome, tratando no horário certinho, né? Você vai ter resultado bom, entendeu? A gente tem que ser realista, não dá pra dar a ração mais cara que tem. Tem que dar o que o seu bolso dá conta de dar, né? E não deixar faltar, né? Que é o essencial, não deixar faltar pro bicho. Então é isso aí, galera, mais um videozinho pra vocês, terminando ali, depois a gente só dá uma varredinha, mas vocês já acompanharam isso aí no canal, mas como vocês pedem pra gente tá postando vídeo diário, a gente tá postando vídeo do nosso dia a dia. Então se inscreve aí no canal, deixa o like pra nós, tá bom? Ajuda a compartilhar aí e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Então até a próxima e até o próximo vídeo, hein? Tamo junto, um abraço!